ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ministro da Justiça é questionado em Manaus sobre mensagens que comprovam a possível interferência dele na condução da Lava Jato e evita a imprensa. Capitão da Polícia Militar passa informações sobre operações sigilosas da PM a traficantes de drogas da cidade. Ele está preso. No centro da capital, a população reclama de viaturas policiais que estariam paradas desde ontem por falta de combustível. Milícias armadas dominam invasões em áreas de preservação permanente e comandam a indústria ilegal de venda de terras. Prefeito de Manaus anuncia o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. Dia dos namorados chegando e muitos casais apostam na criatividade para presentear. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A visita do ministro Sérgio Moro aqui na capital, que deveria discutir a crise no sistema penitenciário do Amazonas, foi ofuscada pelo vazamento de conversa entre ele e o procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato. Questionado sobre o assunto, Moro foi econômico nas respostas e ainda abandonou a entrevista coletiva na metade. Uma reportagem publicada pelo site de notícias Intercept Brasil revelou conversas do ministro da Justiça Sérgio Moro, na época em que ele era ainda juiz federal, com o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eles trocaram mensagens no aplicativo Telegram, discutindo os rumos da operação que levou o ex-presidente Lula à cadeia. De acordo com o The Intercept, Sérgio Moro sugeriu trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas sobre as investigações e antecipou pelo menos uma decisão contra Lula. Nesse trecho, Moro indica uma possível fonte a Dallagnol, que estaria disposta a prestar declarações acusando Lula no caso Triplex. As conversas privadas foram divulgadas por uma fonte anônima e revelam uma possível motivação política coordenada entre juiz e Ministério Público em desfavor do ex-presidente Lula. O comportamento de Moro como juiz federal fere o princípio da imparcialidade previsto na Constituição e também no Código de Ética da Magistratura. Moro e Dallagnol já eram acusados de operarem juntos na Lava Jato, mas não haviam provas concretas e explícitas dessa atuação conjunta. Até agora. Nesta segunda, Sérgio Moro participou do primeiro compromisso público depois do vazamento. Em Manaus, o ministro da Justiça de Bolsonaro veio participar do Conselho de Secretários Estaduais da Justiça, o Conselho. Moro disse não haver comprovação de que os diálogos sejam verdadeiros. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Disse ainda que não há proibição de diálogo entre magistrados e procuradores durante o processo judicial. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu veria não vi nada de mais. Quando questionado sobre possível interferência política na condenação de Lula, Moro abandonou a sala de imprensa. À tarde, o ministro da Justiça antecipou a visita ao complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 15 dos 55 presos morreram durante as rebeliões do mês de maio. Em discurso, Moro tratou as mortes como um incidente trágico, mas livrou a atual gestão estadual de responsabilidade sobre a crise no sistema prisional. O Wilson Lima endossou as palavras do ministro e falou do esforço do Executivo Estadual para reverter a crise do sistema penitenciário. Seja assinado um termo de ajustamento de conduta juntamente com o Tribunal de Contas do Estado para que haja contratação emergencial de pessoal para que a gente possa qualificar e na sequência a realização de um concurso público. Depois da visita, ele se reuniu com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas a portas fechadas e evitou a imprensa. E na manhã de hoje, várias viaturas paradas em uma SICOM do centro da capital deixou a população ainda mais preocupada por conta da violência na área. A falta de combustível teria sido motivo. Viaturas paradas nas delegacias. Esta era a cena vista na manhã desta segunda-feira, na Companhia Interativa Comunitária no centro da capital. Seis viaturas estacionadas. Isso porque os veículos estavam sem gasolina para que os policiais fizessem a ronda do dia. A população se diz revoltada com a falta de segurança. Eu já fui assaltada centenas de vezes. Inclusive, agora mês passado, outro assalto. E a gente anda sem segurança, só com fé em Jesus, porque eu só ando rezando para Deus nos proteger. Está faltando aí investimento do governo para a segurança, né? Que nós não temos e fica difícil. Porque aí, com a polícia rodando já, dá bandida, vai ali sem polícia. Este homem diz que desde domingo as viaturas já não estavam sendo usadas por falta de combustível. Um amigo foi relatar um assalto na delegacia e recebeu esta resposta dos policiais. Aí ele falou, rapaz, os caras vão andando, isso eu não posso que não tenha combustível na viatura. Fico por algum outro DP, posso ajudar você, que aqui nós temos esse problema. O rapaz falou lá, o policial. Lá no 18º, lá no 9º que a gente mora. Aí, a gente vai pedir ajuda para quem? Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que não há registro por parte da corporação desta falta de abastecimento. Disse ainda que as viaturas operacionais estão sendo abastecidas dentro da normalidade e que os atendimentos de ocorrências e operações policiais estão acontecendo em toda a capital e no interior do estado. E olha só, mais uma vez a polícia descobre um esquema de policiais envolvidos no mundo do crime. Um capitão da PM foi preso por passar informações a traficantes sobre operações da Polícia Militar. Vamos ao vivo falar sobre esse assunto com o Valdir Adriano. Muito boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta segunda-feira. Pois é, o capitão Josinaldo Silveira permanece detido aqui no comando de policiamento especializado que fica no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Ele foi preso na última quarta-feira durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado sob acusação de favorecer o tráfico de drogas aqui na região. Segundo informações da equipe de investigação do DRCO, ele passava informações privilegiadas a quadrilhas especializadas em tráfico de drogas aqui em toda a região de Manaus e também região metropolitana. Vale ressaltar que o militar, o oficial, ele é oficial de carreira. Ele passou por todos os estágios da Polícia Militar, desde soldado, cabo, sargento, terminou subtenente e agora já era tenente também e agora estava no oficialato como capitão e agora perde aí a carreira dele por conta desse fato. Vale ressaltar que a Polícia Militar abriu uma sindicância, um inquérito policial militar para apurar a conduta desse policial que segue detido aqui na sede do CPE. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano, ao vivo você vai ver a seguir milícias dominam invasões em áreas de preservação permanente e comandam a indústria ilegal de venda de terras. É o que você vê depois do intervalo.